Música Olá alunos, na aula de hoje falaremos sobre ambientes de desenvolvimento próprios para a linguagem PHP. Também aproveitaremos para falar um pouco da linguagem e comandos básicos que precisaremos daqui para frente. Hoje vamos aprender o que era um ambiente de programação, para que serve e como e por que o utilizamos. Além disso, vamos aprender como configurar o nosso próprio ambiente, criar os nossos primeiros projetos PHP, dar os primeiros comandos na linguagem. Hoje os assuntos são muitos e interessantíssimos. Peço que vocês tenham bastante atenção. Pois nesta aula aprenderemos todo o básico necessário para nos permitir criar aplicações PHP web. E o mais legal é que tudo que aprenderemos podemos fazer em nossos próprios computadores. Como já falei no início da nossa disciplina, trabalharemos a programação utilizando a linguagem PHP e o banco de dados MySQL. A parte do estudo da SQL, de como utilizar uma SQL, fica ainda para a próxima aula. Mas hoje veremos um pouco sobre a linguagem PHP, para sabermos como ela funciona, já que a utilizaremos daqui para frente. O principal objetivo das linguagens de programação desenvolvidas para ambientes web, como o PHP, é propiciar uma interação entre os sites desenvolvidos e os seus utilizadores, de forma segura, confiável e ágil. O PHP é uma linguagem de programação muito usada atualmente para a produção de conteúdo para web. O PHP foi criado em 1995 por Rasmus Lerdolf. Inicialmente, o PHP permitia aos programadores criarem aplicativos simples para a web. A linguagem PHP tem código-fonte disponível para qualquer pessoa sem custos. A licença de uso e edição é open source, ou seja, ninguém pode comercializar qualquer versão original ou modificada do PHP. Sendo assim, qualquer modificação deve continuar com o código-fonte aberto, para os usuários explorarem e modificarem. Isso significa dizer que se eu fizer uma modificação dentro do código do PHP, devo disponibilizar-o para toda a comunidade PHP. Este sistema de licença não traz lucro aos desenvolvedores, pois estes disponibilizam tudo para o público gratuitamente. O público, por sua vez, contribui reportando erros e ajudando a modificar o código-fonte. Muitas empresas apoiam os desenvolvedores do PHP, pois estes não visam lucro ao criarem e desenvolverem o programa. O PHP é amplamente utilizado com o banco de dados MySQL, que será o banco que utilizaremos daqui para frente. A linguagem PHP também pode ser utilizada basicamente de três maneiras. A primeira delas para a criação de scripts, no lado do servidor. Este é o mais tradicional e principal campo de atuação do PHP. Você precisa de três coisas para conseguir fazê-lo funcionar. Primeira coisa, um interpretador do PHP. Segunda, um servidor web. E a terceira e última, um navegador web. Você precisará rodar o servidor web conectado em uma instalação PHP. Você poderá acessar os resultados de seu programa PHP com o navegador web, visualizando a página PHP traduzida através do servidor web. E o mais legal, podemos criar todo esse ambiente dentro de nossos próprios computadores. A segunda maneira de utilizar o PHP é na criação de scripts de linha de comando. Você pode fazer um script PHP para executá-lo sem o servidor ou navegador. A única coisa necessária é o interpretador PHP. Esse tipo de uso é ideal para a criação de scripts de tarefas agendadas, tanto no Linux ou no Windows. Por último, o PHP ainda pode ser utilizado para escrever aplicações desktop. O PHP provavelmente não é a melhor linguagem para a criação de aplicações desktop com interfaces gráficas. Mas se você conhece bem o PHP e gostaria de usar alguns de seus recursos avançados nas suas aplicações, do lado do cliente, você pode utilizar o PHP GTK para escrever programas desse tipo. O PHP tem uma grande vantagem de ser uma linguagem de fácil aprendizado, o que torna possível a elaboração de sites relativamente simples, como blogs, por exemplo, como também de sites extremamente complexos, como lojas virtuais. Podemos citar, como outras vantagens do PHP, a primeira vantagem, seu alto desempenho contra a operação de larga escala. Segunda vantagem, compatibilidade com diversos tipos de bancos de dados. Assim, não ficamos presos a arquiteturas. Terceira vantagem, grande variedade de bibliotecas integradas, para facilitar a realização de tarefas corriqueiras dentro do ambiente web. Quarta vantagem, possui um custo baixo para sua implantação e desenvolvimento. A quinta vantagem, possui portabilidade quanto ao seu funcionamento, face a diversos servidores web existentes no mercado. Ou seja, essas aplicações em PHP são facilmente transportadas de um ambiente para o outro. E a sexta vantagem, seu código-fonte é aberto e a comunidade de desenvolvedores sempre oferece suporte. Agora que sabemos um pouco sobre o PHP, vamos partir para a criação de um ambiente de desenvolvimento para podermos utilizá-lo para programar. Nós sabemos que as formas de desenvolvimento foram, ao longo dos anos, direcionando para duas vertentes, o desenvolvimento desktop e o desenvolvimento web. O desenvolvimento desktop, mesmo sendo uma relação entre um cliente e um servidor, é baseado no conceito de equipamento. Ou seja, o próprio servidor pode ser utilizado também como cliente, no mesmo equipamento. Assim, o desenvolvimento pode ser feito levando em consideração somente o sistema que está instalado no computador que o hospedará. O desenvolvimento para o web, por sua vez, é caracterizado por uma arquitetura cliente-servidor, como podemos ver no slide 1. Olhando o slide 1, podemos ver que, neste caso, o processamento das informações não acontece na máquina solicitante, mas sim no servidor, responsável por processar esses pedidos vindos dos clientes e desenvolver apenas as respostas para suas solicitações. Na arquitetura web, basicamente, cada cliente realiza uma requisição ao servidor. Essa requisição pode ser um pedido ou até mesmo um envio de uma informação. Dessa forma, quando o servidor terminar de processar o que foi solicitado, ele devolverá o resultado desse processamento ao cliente. Vamos imaginar um exemplo prático e real. Imagine que você vai buscar uma refeição em uma lanchonete drive-thru. Você, como cliente, realiza uma requisição para o atendente, escolhendo seu lanche e aguarda a resposta, pois pode ocorrer de um dos seus itens pedidos não estar mais disponível. Ao final de um determinado tempo, você recebe a resposta desse atendimento, seja o seu lanche ou até mesmo uma solicitação quanto a você escolher uma nova opção, se algum dos itens que você solicitou, por acaso, não estiver disponível. Para utilizar o PHP para desenvolvimento de aplicações web, serão necessários alguns requisitos. O primeiro deles é ter um servidor web configurado, conforme o slide 2. Para a utilização do PHP, os servidores mais comuns de serem utilizados são o servidor Apache, o IIS da Microsoft Internet Information Server, o Personal Web Server, e o Personal Web Server, perdão. O PHP também é necessário possuir um interpretador PHP e o banco de dados, para poder armazenar e recuperar as informações desejadas. O PHP pode ser utilizado na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Linux, várias variantes do Unix, Microsoft Windows, Mac OS X e outros. O PHP também é suportado pela maioria dos servidores web atuais, incluindo Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, Netscape, e Iplanet Service, e entre outros. No slide 3, podemos ver que para a montagem do nosso ambiente, utilizaremos o servidor Apache, que tem como finalidade interpretar as requisições enviadas pelos clientes, através da web, e ainda, de desenvolver os resultados dessas requisições. Essa funcionalidade é complementada com a utilização em conjunto do servidor Apache, com o interpretador PHP, que tem como função ler os códigos inseridos nos inscritos PHP, ou seja, o servidor requisita ao interpretador que leia o código, e então, é realizado o que foi solicitado. Uma consulta ao banco, um arquivamento de dados. Depois da solicitação executada, ocorre o retorno da execução para o cliente que o solicitou. Esse retorno pode ser em forma de confirmação que as informações enviadas foram salvas com sucesso. Podem ser também informações que foram solicitadas. Um dos bancos de dados mais utilizados junto ao PHP é o MySQL, dado mesmo ser um banco de dados robusto e possuir licenciamento livre na sua versão Community Server. Além de possuir código aberto, tem também uma comunidade ativa de desenvolvedores para o mesmo, o que significa que o MySQL Community Server é uma versão livre para download mais popular de bancos de dados de código aberto do mundo. Para a execução do PHP, temos os chamados ambientes de desenvolvimento, cuja finalidade é de englobar as três ferramentas principais para o desenvolvimento com PHP. O servidor Apache, o interpretador PHP e o banco de dados MySQL. Ao invés de instalarmos todos esses itens que precisamos um a um para criar o nosso ambiente de desenvolvimento, para o PHP, precisamos de um servidor, um interpretador e um banco de dados, podendo utilizar ferramentas que nos oferecem todos esses serviços integrados. Assim, fica mais fácil e rápido ter o nosso ambiente para o desenvolvimento. Dentre as diversas opções de ferramentas no mercado para a simulação de ambientes de desenvolvimento, utilizando especificamente a linguagem PHP, podemos destacar A primeira que vamos abordar é o AMP Server. No slide 4, podemos ver que o AMP Server emula um ambiente que, combinado ao servidor Apache e uma SQL interpretador do PHP, configurados para rodar em ambiente Windows. O AMP pode ser encontrado tanto nas versões 32-bits quanto 64-bits. Temos também, no slide 5, o XAMPP, que pode ser encontrado nas versões para ambientes Windows, Linux e Mac. Solaris contém o servidor Apache e o MySQL e também o interpretador do PHP, além de um servidor de FTP. Também podemos falar do MAMP. No slide 6, vemos a logo do MAMP. O MAMP é um ambiente de desenvolvimento exclusivo para sistemas Apple. Possui a versão, convencionalmente, que contém o servidor Apache, uma SQL e o interpretador do PHP. Também possui a versão Pro, voltada para licenciamento comercial. Por último, no último slide, temos o AMP, que é um ambiente de desenvolvimento exclusivo para sistemas Linux, basicamente formado pela instalação do servidor Apache, do MySQL e do interpretador do PHP. Pode ser instalado através de linha de comando e executado através do terminal. Primeiramente, devemos definir qual será o ambiente de desenvolvimento que iremos utilizar. Por minha escolha, utilizaremos nessa disciplina o AMP Server como ferramenta para criar o nosso ambiente modelo. O AMP é uma das ferramentas mais utilizadas porque o seu funcionamento é extremamente semelhante com o XAMP. Então, basicamente, o que eu explicar aqui servirá para essas duas ferramentas, ou seja, para o Windows e o Linux. Para instalar o AMP, devemos seguir alguns passos. Primeiramente, realizar o download do pacote adequado ao tipo de sistema operacional que utilizaremos. No nosso exemplo, utilizei a versão 32-bits do AMP. Vocês devem utilizar a mais adequada ao computador de vocês. Nos slides seguintes, vou mostrar o passo a passo da instalação e configuração do nosso ambiente para que vocês consigam reproduzir corretamente. Após realizar o download do AMP, iremos executá-lo. Na primeira imagem, mostramos a primeira tela que devemos selecionar, que é o Next, para a opção exibida. Na segunda imagem, aceitamos os termos de utilização a respeito da liberdade de utilização do ambiente de desenvolvimento. No próximo slide, podemos ver na primeira imagem que precisamos definir o caminho de instalação do AMP. Por padrão, utilizaremos C://amp e pressionaremos Next. Após todos os procedimentos anteriores concluídos, clicamos em Install. No momento apropriado, o AMP solicitará a escolha de um navegador padrão para que seja utilizado para interação. Caso não seja selecionado, apenas pressione Abrir, sendo apenas solicitado o apontamento do arquivo explorer.exe. No próximo slide, vemos na primeira imagem exatamente uma requisição de apontamento do navegador padrão. A pergunta seguinte menciona a existência de uma atualização visual da página inicial do AMP Server. Podemos responder Yes e prosseguir. Após isso, podemos inserir informações quanto à utilização de e-mail, informações quanto ao servidor SMTP e o nome de usuário de e-mail. O SMTP é o servidor responsável por envio de e-mail e também já vem integrado ao AMP. Essas informações são importantes caso seja utilizada a função mail, responsável por propiciar o envio de e-mails utilizando PHP. Pronto. O nosso AMP já está instalado. Para verificarmos se ele está rodando corretamente, o AMP cria um ícone à direita do relógio do Windows, onde podemos visualizar através das cores se o AMP está ativo ou não. No próximo slide, nós podemos ver se o AMP está funcionando corretamente através do ícone verde, que significa que o AMP está funcionando corretamente. O ícone amarelo significa que uma SQL não está sendo executado ou o servidor Apache não está sendo executado corretamente. Quando o ícone estiver em vermelho, ambos, o servidor Apache e uma SQL não estão em execução. Isso pode significar ainda que o AMP não foi inicializado. Sempre que inicializarmos o AMP, ele passará por essa sequência de cores, indo do vermelho para o amarelo até chegar ao verde, quando estará pronto para ser utilizado para interpretar as nossas aplicações. Podemos utilizar uma série de IDEs para desenvolvimento em PHP. Dentre as IDEs mais conhecidas capazes de rodar a linguagem PHP, temos o NetBeans IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado de código-fonte aberto, gratuito para desenvolvedores de software. Todas as ferramentas necessárias para criar aplicações desktop profissionais e corporativas, web e móveis e na plataforma Java, bem como C, C++, PHP, JavaScript e Groove 6. O Eclipse, que é uma IDE semelhante ao NetBeans, porém, ao contrário da anterior, não tem uma instalação natural para o PHP, sendo o mesmo inserido através de um plugin, o PHP Development Tools. Temos também a Ptano Studio, que é uma IDE de desenvolvimento livre, com suporte a diversos tipos de formato. Temos também o Adobe Dreamweaver, que é uma IDE de uso comercial, utilizada para o desenvolvimento de websites. Pode ser baixada na versão de teste para conhecimento no site da Adobe. O Notepad++, que é utilizado para edição de códigos em diversas linguagens, podendo ser utilizada em substituição ao bloco de notas. Possui acesso a diversos plugins para melhorias de sua utilização. Possui compatibilidade com o sistema operacional Windows. Temos também o Sublime Test, que é semelhante ao Notepad++, mas por possuir suporte aos ambientes Windows, Mac e Linux, tem licenciamento proprietário, podendo ser utilizada em modo de avaliação. Ainda podemos utilizar o bloco de notas que já vem em nosso sistema operacional, sempre tomando cuidado para salvar os nossos arquivos com a extensão .php, senão nada irá funcionar. Para criar o ambiente de vocês, cada um poderá escolher a IDR que quiser para utilizar, ou ainda utilizar o próprio bloco de notas. Fiquem à vontade. Os exemplos que daremos daqui para frente servirão para qualquer uma das IDRs ou editores de texto que quiserem utilizar. Bom, então vamos lá. Quando realizarmos a montagem de um ambiente para o desenvolvimento PHP, temos alguns elementos a serem considerados, tanto a nível físico quanto a nível lógico. Primeiramente, temos que entender o que é um arquivo .php. A extensão .php é utilizada para determinar arquivos que serão processados pelo servidor Apache. Dessa forma, nenhum arquivo que não tenha esta extensão será lido pelo interpretador. ou seja, o servidor web deve ser sempre identificado. Para tanto, nomeamos o mesmo de host, sendo identificado através de um número de IP. Como estamos utilizando um ambiente que visa facilitar o desenvolvimento, passamos a conhecer o localhost, que nada mais é que a nomeação dada a um servidor localizado no próprio ambiente de desenvolvimento, ou seja, no próprio computador em que roda a aplicação. Para que possamos verificar as configurações do localhost estão corretas, se estão corretas, devemos executar um navegador e, na barra de endereços, digitar a palavra localhost. Ou então, podemos ir até o ícone do AmpServe e, clicando no mesmo com o botão esquerdo do mouse, selecionar a opção localhost. Na computação, o termo localhost se refere à localização do sistema que está sendo usado. É um dispositivo loopback, ao qual é atribuído o endereço de IP 127.0.0.1 no IPVA e pode ser usado por aplicações TCP e IP para testarem a comunicação consigo mesmas. Indo nos navegadores de vocês e, digitando a palavra localhost, veremos a página que está no seguinte slide. Esta página, exibida no slide, é um arquivo gerado via PHP. Neste arquivo, são exibidas todas as extensões de funcionamento utilizadas no momento do AmpServe. Quais os projetos estão criados dentro desse ambiente, servidores virtuais e apelidos para armazenamento? A estrutura física do Amp se baseia na disposição de diretórios instalados no sistema operacional. Dentro da pasta o Amp, localizada no C2. barra. Essa estrutura é composta por pastas utilizadas para armazenamento de diversas bibliotecas a serem utilizadas pelo servidor web. No diretório de pastas, podemos destacar a importância das pastas www, que é a pasta utilizada pelo servidor Apache. Ou seja, todos os arquivos PHP inseridos na mesma serão processados pelo servidor e interpretados pelo interpretador PHP. Arquivos que não estejam armazenados nesta pasta não serão processados pelo servidor Apache. Também temos a pasta alias, onde fisicamente ficam armazenados os caminhos virtuais para diretórios de projetos que venham a ser criados fora da pasta www. Dessa forma, não precisamos, não temos a necessidade de armazenar todos os projetos utilizados em uma única pasta. Na pasta BIM, localizam-se os arquivos referentes ao servidor Apache, ao interpretador PHP e a uma SQL, sendo fisicamente alocados dentro de cada uma delas. Agora, veremos como criar uma alias no nosso servidor. Uma alias, conforme tradução, significa um pseudônimo. Quando criamos um pseudônimo no servidor, queremos que o mesmo referencie virtualmente uma pasta física que está em um outro local dentro do mesmo servidor. Por exemplo, sabemos que para qualquer arquivo PHP na pasta www, o mesmo será processado pelo servidor. Mas, por motivos de segurança, é interessante que não tenhamos o nosso projeto inserido na pasta www e junto com outros arquivos. Um alias tem essa finalidade, a de propiciar que os projetos criados no servidor web possam ser processados pelo mesmo sem que os arquivos estejam fisicamente inseridos na pasta www. Agora, vamos criar um alias no nosso AMP Server. No slide 3, podemos ver o que temos que fazer. Devemos, então, criar uma pasta onde será utilizado o alias. Nesse exemplo, utilizaremos C dois pontos barra EAD barra PHP. Após a criação da pasta, clicamos no ícone do AMP com o botão esquerdo do mouse. Então, escolhemos Apache Alias Directories que significa Diretório de Alias. Add in Alias Adicionar uma alias. Importante, não se esqueçam que se forem utilizadas letras maiúsculas, teremos que utilizá-la sempre na barra de endereços. Será executada uma janela de prompt de comando, solicitando inicialmente o nome que será utilizado pelo servidor para o nosso alias. No slide, no próximo slide, vocês podem ver que é a tela de prompt de comando, que solicitará o caminho físico onde está a pasta com o nome de nossos alias a ser utilizada. É importante não criar pastas com espaços ou caracteres especiais, pois não será possível a leitura deste tipo de caractere pelo servidor. Depois da criação do alias, terá exibido uma mensagem de sucesso. Depois da criação do alias, toda a chamada realizada através do localhost poderá ser realizada pelo nome do alias e não unicamente para a pasta www, de forma que não será exibida a página inicial do amp-server, e sim uma página exibindo conteúdo da pasta do alias. Gente, a criação do alias não é algo de extrema importância. Podemos colocar os nossos projetos direto na pasta www, preferencialmente em uma subpasta para cada um de nossos projetos. assim, acessamos da mesma maneira no navegador através do nome da subpasta do projeto que quisermos criar. No próximo slide, podemos ver que está digitado na barra de endereço do navegador um endereço para a pasta do alias que criamos e o conteúdo exibido é referente a esta pasta. Se colocarmos nela um projeto de um site, por exemplo, ao acessar este endereço, poderíamos ver o site normalmente. Tudo pronto. Agora voltamos a nossa atenção novamente ao PHP. Vamos à sintaxe da linguagem. Dentre as características principais do PHP se destaca a construção de suas linhas de comando, assim como na linguagem C. São cases sensitivos, ou seja, existem diferenças entre utilizar letras maiúsculas e minúsculas. Códigos escritos em PHP devem estar contidos entre os chamados delimitadores, que têm a função de determinar quando o servidor Apache deverá processar uma instrução em PHP. A inexistência dos mesmos representará que o arquivo seja unicamente interpretado como um arquivo de texto comum, de forma que o interpretador do PHP não irá ler o mesmo. Os delimitadores no PHP são representados pelo sinal de menor interrogação PHP para início de uma codificação PHP e para fechar interrogação sinal de menor que para representar o final do trecho de código em PHP. Cada codificação terminará por um ponto e vírgula para significar o término da mesma, de forma que o interpretador saberá quando deverá dirigir-se à próxima instrução. Quando queremos comentar algo em um código PHP, podemos fazê-lo de duas formas, ou utilizando duas barras para comentários de uma única linha, ou utilizando uma marcação iniciada por barra asterisco a ser utilizada no início do código e asterisco barra para representar o final do código. Dessa forma, todo bloco comentado será ignorado pelo interpretador do PHP. Vamos ver um exemplo no próximo slide. Na linha de número 1, temos a abertura do delimitador PHP, que corresponde aos códigos escritos em vermelho. Utilizando essas marcações, fazemos com que o servidor apache, processe, tudo o que estiver a partir deste ponto, e que o interpretador possa entender o que deve ser traduzido e executado. Na linha de número 3, temos um exemplo de comentário de uma linha, onde as palavras que estão escritas após as duas barras são ignoradas pelo interpretador. Na linha de número 4, temos o início de um comentário de mais de uma linha, com a inserção de barra asterisco. Logo, todas as linhas seguintes serão ignoradas pelo interpretador, até que seja inserido o símbolo de asterisco barra. Na linha de número 8, temos a expressão PHP, info, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. este é um comando que exibe uma grande quantidade de informações sobre o estado atual do PHP em nosso computador. Isto inclui informações sobre as opções de compilação do PHP, as extensões que podem ser utilizadas dentro do WebServe instalado, a versão do PHP que está sendo utilizada, informações do servidor e ambiente, se compilado como um módulo. O ambiente PHP informação da versão do sistema operacional, caminhos, valores principais e locais de opções de configuração. O comando phpinfo será então interpretado e executado pelo interpretador PHP, sendo processado pelo servidor Apache, que resultará na exibição da tela a seguir, conforme o slide. podemos ver então o resultado da execução dessa função do PHP em nosso servidor, através da exibição de diversas informações que citamos antes. Crie um novo arquivo chamado hello.php e coloque um, coloque na pasta www de seu servidor, como, com o seguinte conteúdo, conforme o slide a seguir. Vocês podem ver o que vocês devem digitar dentro do arquivo de vocês, que é o trecho de código mais à esquerda. Mais à direita temos o trecho de código que será exibido ao acessar o arquivo pelo endereço de seu servidor web. Não esqueçam de colocar ao final do endereço hola.php. No nosso caso, como estamos em um servidor local, utilizaremos http dois pontos barra barra localhost barra hola.php para acessar a nossa página. Se tudo tiver sido configurado corretamente, o arquivo será interpretado pelo PHP e irá mostrar o seguinte código da direita, sem as marcações de HTML. Aparecerá somente o PHP teste no título do navegador e o lá mundo dentro da página. este programa é realmente simples, mas vocês nem precisariam do PHP para criar uma página estática como essa. Tudo o que ela faz é mostrar olá mundo, utilizando a instrução echo. O servidor web busca os arquivos criados com a extensão PHP para serem enviados ao interpretador da linguagem. Pense nisso como um arquivo HTML normal, que por acaso possui marcações especiais que podem ser utilizadas para fazer coisas mais complexas e trabalhar com dados salvos em um banco de dados, por exemplo. Se você tentar executar este exemplo e não for apresentada nenhuma mensagem de saída ou aparecer alguma caixa de diálogo para você salvar o arquivo ou você ver o arquivo em formato de texto, provavelmente o seu servidor não tem o PHP ou o PHP não está habilitado. Confira se está acessando o arquivo via HTTP através do navegador. Se vocês estiverem tentando acessar através do sistema de arquivo o PHP não será interpretado corretamente. O objetivo deste exemplo foi de mostrar o formato especial das tags do PHP. Neste exemplo nós usamos sinal de menor que a interrogação PHP para indicar que a partir daquele ponto inicia-se um código escrito em uma linguagem PHP. Então, nós colocamos uma declaração de fechamento para indicar que o script PHP acabou utilizando a tag interrogação maior que. O PHP pode ser utilizado em qualquer parte do seu código HTML e também pode usar várias tags de abertura e fechamento no mesmo arquivo. As variáveis que estão dentro do PHP dentro das tags como em qualquer outra linguagem para armazenar dados que podem ser utilizados em qualquer parte do programa para criar uma variável em PHP você deve seguir algumas regras mas são todas bem fáceis de se aprender. No próximo slide podemos ver as variáveis que são representadas por o uso do cifrão antes seguido pelo nome da variável. É importante saber que o PHP é case sensitive ou seja ele diferencia minúsculas de maiúsculas sendo então cifrão nome com tudo minúsculo diferente de cifrão nome com N maiúsculo ou cifrão nome com N e M maiúsculo o nome de variáveis devem ser sempre iniciados apenas com uma letra ou podem ser seguidos de letras ou algarismos ou seja números podem aparecer em outras posições exceto na primeira posição do nome da variável nunca utilize caracteres especiais em nome de uma variável como acentos é acentuado i acentuado o acentuado ou cedilha através do exemplo no slide anterior vocês já devem ter imaginado que o sinal de igual é utilizado para atribuir um valor a variável e está dentro da classe de operadores de atribuição pode ser que vocês também tenham reparado no exemplo anterior que depois de definimos um valor para a variável terminamos utilizando o sinal de ponto e vírgula o ponto e vírgula é o separador de instruções do PHP ou seja sempre que definirmos uma variável ou imprimirmos algo na tela ou terminarmos alguma lógica de cálculo deve ser incluído o ponto e vírgula para indicarmos o fim da instrução que acabamos de escrever agora que já criamos as variáveis como fazemos para enviá-las ao navegador e o que veremos é o que veremos agora o que fazer para exibir o conteúdo que está guardado em cada uma das variáveis agora aprenderemos como exibir o valor de nossas variáveis na tela visto que já aprendemos a instrução mais simples que é imprimir o nosso Olá Mundo agora iremos exibir os valores de nossas variáveis no browser utilizando o PHP para isso utilizaremos as variáveis que criamos anteriormente no próximo slide podemos visualizar essa funcionalidade a função eco para imprimir é utilizada para imprimir os nossos dados agora fizemos a impressão de uma variável em cada instrução vocês podem ver que a ordem de impressão das variáveis é independente da ordem que elas forem criadas no nosso exemplo imprimimos sobre imprimimos o sobre o nome antes de novo tendo elas sido criadas na ordem inversa também não há limites para utilização da variável podemos utilizá-la quantas vezes e onde quisermos dentro do nosso código na segunda imagem do nosso slide podemos ver a criação de uma das estruturas de dados que tanto falamos na primeira aula que são os vetores no primeiro exemplo definimos todos os quatro elementos na forma mais simples possível separados por ponto e vírgula perdão separados separados por vírgula já o segundo exemplo definimos antes que a lista será um array e logo após definimos seus quatro elementos perceba que temos um número entre colchetes agora temos cifrão lista abre colchetes com o número um dentro esse número significa o índice do array ou seja a posição do elemento dentro do vetor e por fim no terceiro exemplo fazemos a mesma coisa que fizemos no segundo só que omitimos os índices dos elementos sendo assim o PHP irá colocar cada elemento no fim do array começando a contar a posição a partir do zero que é o primeiro elemento e os demais elementos vão ser colocados na sequência bom gente isso foi só o começo do começo da programação peço que vocês colaborem ainda mais a partir de agora a nossa disciplina chega num ponto mais complexo onde como vocês puderam perceber iremos unir tudo o que estudamos até agora espero que os nossos exemplos tenham servido para que vocês possam abstrair mais sobre o que é programação que consigam criar e pôr o ambiente de vocês para rodar que consigam criar as aplicações de vocês obrigada pela companhia de vocês espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que consigam criar um ambiente de vocês na próxima aula estudaremos a integração da nossa aplicação com o banco de dados MySQL aprenderemos a fazer consultas para utilizarmos na nossa aplicação os dados armazenados dentro de um banco de dados até a próxima e bons estudos e bons estudos